A Prefeitura de Patos de Minas entregou a conclusão de mais uma etapa do processo de modernização da iluminação pública. A cerimônia aconteceu na rotatória do Cristavo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O Ilumina Patos é resultado de uma parceria público-privada com o objetivo de substituir todo o parque iluminatécnico do município por luminárias de LED mais eficientes e sustentáveis. Antes de executar a obra a gente anda nos bairros, a iluminação deficiente, as ruas escuras e a iluminação de LED, a iluminação nova vem renovando essas ruas, trazendo mais brilho, mais luz, mais seguranças para as ruas. A gente fica bem contente, bem realizado de estar entregando a cada bairro, a cada região, cada região que a gente passa já trazendo esse projeto, né? Todos os locais vão receber, todas as ruas, no projeto tem praças, tem quadra, então a gente fica muito satisfeito de ver o resultado, né? E o retorno da população também. O programa teve início em abril no bairro Jardim, Quebec, e desde então vem avançando de forma significativa. Já são 25 bairros parcialmente modernizados, proporcionando uma melhoria considerável na qualidade da iluminação pública para os moradores dessas regiões. Além disso, outros 17 bairros estão com frentes de trabalho prontas para iniciar o processo de modernização. Nós já passamos pela região do Quebec, Sorriso, Coração Eucarístico, essa região aqui próximo da Praça do Cristavo, o bairro Várzea, Santo Antônio, São José Operário, nós também já passamos pelo Alto Colina, Jardim Esperança, nós temos um avanço grande esse mês também em várias regiões. Então o dinheiro da população, a taxa de iluminação pública está remunerando, é isso aqui, trocar iluminação por LED e dar manutenção mais rápida, né? O contrato é de 13 anos. E a exigência que a gente fez foi essa. Nós queremos de fora para dentro. O primeiro bairro vai ser o Quebec, depois Coração Eucarístico, Nossa Senhora Aparecida, Vila Operária, Vila Rosa, Jardim Esperança. Depois o centro vai ser atendido. Nós vamos fazer de fora para dentro. Vamos para a zona rural primeiro, depois a gente vem para os bairros mais centrais. E é um grande projeto. Às vezes uma lâmpada na porta da casa da pessoa de LED é o que vai fazer a diferença em termos de segurança pública, de qualidade de vida. E é bom ressaltar que isso vai ser feito em todos os bairros e distritos. Onde tem um poste na cidade, esse poste terá uma iluminação modernizada. Essa conquista foi bastante comemorada pela população da região. As pessoas que trabalham, que saem de manhã, as pessoas que chegam à tarde, né? Da noite, tem muita gente que trabalha nos outros turnos. Então, estando claro, é melhor, né? E é uma coisa que o bairro almeja há muito tempo, né? Que se melhora na iluminação pública.